Rapaziada, temos hoje um momento épico, tá? Me unir com o Vini num momento nostálgico, tá? A gente começou a folhear algumas coisas que eu tinha aqui em casa. Na verdade, a gente começou olhando games, como sempre, tudo começa nos games, né? Começamos olhando games na net. Aí, beleza, estamos lá lembrando dos games, aí do nada... Não lembro como, o Vini puxa algum assunto de revista, ou eu puxei e aí o Vini começou a falar... É, aí o Vini já começou a falar da revista do Digimon, a gente foi atrás de scan da revista do Digimon, achou a revista do Digimon, aí eu olhei para uma e falei, calma aí, acho que eu tenho essa, Vini. Fui na minha sala, descobri que eu tinha mesmo, aí olhamos as revistas e eu, porra, quer saber? Vamos dar uma olhada nas Nintendo World, que era uma revista que eu não tinha, mas o meu amigo tinha, e eu ia para a casa dele ficar folhando, ele tinha tudo que era revista dessa porra, tá? Ele tinha muitas, muitas revistas da Nintendo World, e cara, não tem hora melhor do que essa para a gente dar uma olhada, né? Afinal, são 3 da manhã, que é o horário da nostalgia, que bate aquela tristeza de ser velho. Horário do diabo. Vamos baixar e olhar já a primeira revista Nintendo World, tá? A Nintendo World, para quem não sabe, ela era uma revista que ela, se eu não me engano, ela foi liberada depois pela Nintendo, mas ela não era necessariamente, assim, um negócio da Nintendo, ela era meio que feita com a val da Nintendo. Tinha um esquema assim, não lembro agora. Cara, já começamos aqui, né? Primeira revista, eu já tenho uma revista oficial do Nintendo 64, Super Nintendo e Game Boy. Então, você já sabe a época que isso aqui está rolando, né, cara? Olha aqui, cara, olha o Sub-Zero, a cabeça dele como o Old World, né, cara? Outra coisa que eu já vi com o Vini aqui, já queria mencionar para vocês, gente, Game Boy Camera, a nova mutação dos portáteis. A nova! Muito louco isso, cara. Puta que pariu, cara. 18 novos jogos para Nintendo 64. Quais que são? Bungie Kazooie? Mano, olha isso. Os caras já sabiam na época, né, cara? 10 páginas com o novo clássico. É isso, né? Tipo, imagina como é isso, cara? Tu lança um jogo e tu já sabe que o negócio vai se tornar clássico. Porque, por exemplo, será que o Elden Ring vai se tornar clássico? Na época, o Dark Souls, para mim, não pareceu um clássico. O Dark Souls, ele cresceu muito, tá ligado? Tipo, de público com o tempo. Agora, tu já olha para a direita ali, Mortal Kombat 4. Não diz novo clássico. Por uma razão, cara. Por uma razão. Para mim, é um clássico, cara. Eu joguei todos os personagens, fiz todos os finais. Eu lembro que o meu CD era fudido, eu não conseguia ver os filmezinhos. E a revista por R$4,90, né? Claro, vamos lembrar que R$4,90 na época é o equivalente a uns 20 pilas atualmente, né? Pô, R$300. Era caro. Eu lembro de ser caro e eu lembro de ser caro porque, tipo, nem passava pela minha cabeça pedir para os meus pais jogar esse bagulho. Hã? Jogar esse bagulho? Comprar esse bagulho para mim. Jogar era fora de cogitação total. Tá? Posterzão. Posterzão irado. Olha a caixinha do Banjo Kazooie, bonitinha. Um urso, um pássaro e um destino. A selva do seu quarto. Nove mundos gigantescos para serem explorados. Grande elenco de personagens. Ó, 20 incríveis movimentos. Mano, você tem noção que os caras listavam os moves que tu podia fazer no jogo? Tipo, andar, pular. Isso era algo, tipo, uau, surpreendente. É, cara. Não, e se liga. TV Gradiente. Vai Gradiente, né, mano? A Nintendo no Brasil era da Gradiente, mano. Nada mais natural. A Nintendo é a líder do mundial. Beleza. Isso aqui é eles explicando o lançamento da revista, né? Fora esse total para a gente hoje em dia. Mas eu vou dizer, eu sei que existia umas coisas engraçadas nessa revista, tá? Eu dei uma olhada uns anos atrás e eu lembro de achar alguns comentários meio pesados. Eu não vou dizer assim, ah, tem homofobia e piadas racistas. Mas eu acho que tinha algumas coisas assim que passavam um pouco da linha, tá ligado? Para uma revista infantil. Mano, que porra. Abra um sorriso bem camarada. Seja fera. Nossa, e esse volante? É aqueles controles feios para caralho que eu já vi à venda, cara. Nossa, esses controles. Que horror, cara. É um cogumelo. Esse daqui, cara. Esse daqui, para mim, é o fim da picada. Esse controle que é um negócio que tu gira, tipo, uma roda em cima do controle, exige uma garantia, né, cara? Pô, Jade picou. É, Jade. Ah, o CG dela não está tão feio, né, cara? É aquele CG plástico classicão, né? Brilhoso pra cacete. Parece que está com... É. O que está acontecendo aqui? Grátis. Um pôster assombroso de Mortal Kombat 4. A advertência contém altas doses de dicas de impacto fulminante. Ah, vai se fuder. Mano, essas palavras, cara. Sim, e tal Raiden com um martelão do lado, precisava. Banjo-Kazooie, impossível é o nome do jogo, mas BK conseguiu. Nossa, os caras estavam tentando abreviar pra BK. Porque é King? É, pois é, né, cara? E tinha o DK, que era o Donkey Kong, né, cara? Dicas. Querem encontrar personagens secretos ou passar aquela fase impossível? Top Secret revela os segredos de Forsaken 64. FIFA Soccer 98. Shadows of the Empire, GoldenEye e muitos outros. Ó, GoldenEye é brabo, hein? Meu Deus, esse pôster do Forsaken aqui, que a terra foi destruída, mas não tem problema. Eu tô mais de coração na bochecha, foda-se. Muito foda, cara. Que isso aqui... Ok, o Brasil ficou com o vice, mas isso não é razão para não conferir a nova versão do International Superstar Soccer. O famoso inning é leve. É, cara? Aham. Leve seu videogame preferido no peito. Velocidade sem limites. Top Gear Rally. Ah, mano. Ah, não, mas vai dizer que não estourava uma camiseta dessa hoje em dia. Ah, não, hoje em dia sim. Porra, eu meti uma camiseta dessas em segundos, amigo. Não precisava nem me pedir duas vezes, cara. Tu já ia me ver com o Radical Rally no meu peito. No Limits. Radical Movie Searunners. Caralho, Kobe Bryant de NBA. Ah, mano. Corpside. Nem foda. Acerte na sexta com o game de basquete da hora. Nova coleção Ehring. Mano, que bizarro isso, né, cara? Coleção da Ehring da Nintendo, mano. Caralho, mano. Isso deve ter ido muito mal, né, cara? Porque eles nunca mais fizeram. Pera, quanto é que tava custando 64 na época? Não, pera, quê? 1 mais 9? É, prestações. Tipo, uma entrada mais 9 prestações. Ah, tá. Nossa, mas eu nunca vi escrito assim. Já vi, já vi. A Vista 211. Cara, 211, um Super Nintendo. 64, 400 pila. Na época, era grande. É, cara, eu acho que isso devia ser uns 2 mil reais da época, não? Por aí, se pá. É, por aí. Por isso que chegou tão tarde essa parada aqui. Era muito caro. Ah, eu não tinha condição de experimentar esses negócios na época, não, cara. Eu lembro que tinha na casa da minha avó, que eu ficava... Nossa, que foda. Mas isso era, tipo... Na época que todo mundo já tinha Play 1, a gente tinha o Super Nintendo também. Não, na época que todo mundo tinha Play 1, eu tinha o NES. Que não era o NES, era o Dynamo Vision. Aí, na época que todo mundo tava chegando no Play 3, eu tive o Play 1. Aí, deu tempo que eu tenho o Play 2 logo em seguida, porque, graças a Deus, eu morava perto do Uruguai. Então, as coisas eram, tipo, um terço do preço, porque o dólar, acredito que se quiser, um dia foi barato. Então, era loucura, né, cara? Rapaz, era dizendo que ia pro Uruguai comprar coisa. Nossa, eu ia toda hora, mano. Porque é uma hora daqui, né, cara? No jogo de Fórmula 1. Video game portátil Game Boy. 117 pila um Game Boy na época. Que devia ser mais ou menos o preço que ele ainda é vendido até hoje, cara. Que eu acho que é uns 400 pila, por aí, 500. Teria que ver, né, quanto exatamente fica essa inflação absurda que a gente tá vivendo hoje em dia. Hot Shots, meu herói. Nintendo 64. Nossa, é verdade. Nintendo 64 ganhou uma saraivada de games baseados em filmes e séries da TV pra você assumir o comando dos seus personagens favoritos. Jogo do South Park de... Que isso? O Superman nasci... Ai, cara, me quebrei. Qual é, Superman? Abaixa essa mão, man. Não tá mais tão super não, hein, cara? Qual é, meu irmão? Homem. Eu acho que é o resto do super que tá aqui em cima. Vamos ver. Quem está ganhando uma versão para Nintendo 64? Ah, não acredito, Vini. O quê? É quando saiu aquela blosta do Super Homem 64, cara. Que é considerado até hoje um dos piores jogos de 64, véi. Eu joguei essa porra. Era o lançamento desse lixo, cara. Mano, Blues Brothers, tá? Hoogerts. Uma espestinha. Caralho, e esse ator do Ecolis? Porra, não sentisse? Play Mobile Action Games. Hype. The Time Quest. Olha aquele gordão ali, mano. Que design foda. O que é isso aqui? Conectando Pokémon? Extremamente popular no Japão. Game Boyz tá dando uma mãozinha para ser irmão mais moderno, 64. A Nintendo está colocando no mercado uma versão 64-bits do popular Pokémon. Até aí, nada demais, na verdade, a grande sacada do game Pokémon Stadium é o lançamento de um leak para conectar o Nintendo 64. Olha que loucura, Vini. Vai ter um jogo de Pokémon que tu vai conseguir conectar o 64 nos portátilhos. Então, no Pokémon Stadium tem um negócio para tu conectar o teu coisa do Game Boyz mesmo. É, cara. Aí no emulador não dá para mexer nisso. Nem sei do que você está falando, cara. Mas mês que vem, quando sair disso daqui, eu já vou puxar meu Game Boyz, tá ligado? Que cacete é esse, cara? Para queimar o chão em até quatro pessoas. Nossa, que porra de frase é essa, cara? Eu achei que tu dizia para queimar até quatro pessoas. Eu fiquei chocado. Os poçantes... Ah, cara. Qual é, cara? É o Any World. As corridas acontecem em vários países do mundo, né, cara? Sim, cara. Ronco dos motores é de acordar os vizinhos. Nossa, esse tipo de frase é tão foda de ler, né, cara? As músicas são uma atração à parte. Estão muito bem trabalhadas. Dão uma emoção maior ao jogo. Será mesmo? Valderrama a prova! Me engasguei. Ui, quando eu vi a foto, cara. International Superstar Soccer 98. Pelo amor... Sua inconfundível cabeleira apareceu mais do que o próprio time da Colômbia na Copa do Mundo da França. Jogador do Miami Fusion. Time de primeira divisão do Miami. Carlos Valderrama ganhou até o direito de estar na capa do game. O que é isso aqui? Questiomário. Gostou, cara? Questiomário? Nossa. Responda cinco perguntas abaixo sobre o game de corrida Diddy Kong Racing. Olha, essa ideia é braba, hein? Envie para a revista Nintendo World. Vamos ver. Eles estão sorteando o Nintendo 64. Ah, você já tem um? Vende o velho e fica com o novo. Nossa, olha as perguntas. Atrás do mural que está do lado direito da praia, você pode acessar o novo mundo. Qual o nome desse mundo? Pô, isso aqui é fácil pra cacete. É só jogar. Quantas chaves existem no game inteiro? Aí tu pega, né? Porque vocês têm que estar ligados que nessa época tu entrar na internet já era difícil. Então é o tipo de pergunta que tu só ia saber zerando o game todo mesmo, cara. E contando, né? The best. Os jogos mais pedidos por você na Powerline em julho de 98. GoldenEye 007, Super Mario 64, Missão Impossível, Didi Kong Racing, International Superstar Soccer 64, Mortal Kombat, Mythology Sub-Zero. Quem pediu isso, cara? Eu lembro de ter o... De ter o... O International Superstar Soccer de lax pra Super Nintendo. Que foi o jogo que eu bati a cabeça quando eu tava jogando. Fui comemorar o gol, aí eu fui sentar a cadeia escorregou e eu bati a cabeça na quina. No banco. Tava do lado. Quase na faixa, tá? Quase. Coleção Best Seller Game Hit traz grande sucesso da Nintendo por um preço camarada. Será? Quando a vendagem de um CD explode... Quando a vendagem de um CD explode, ele recebe reconhecimento da indústria fonográfica através de um disco de ouro. Agora está acontecendo a mesma coisa no mundo dos games. Games prediletos dos fãs estão sendo relançados no Brasil sobre o selo Best Seller Game Hit. Ah, isso é tipo o The Best dos japoneses, que tinha no Play 1 os The Best. Tinha o Greatest Hits nos Estados Unidos, do Play 1 também. Então no Brasil tinha o Best Seller Game Hit. Caramba, F-0X. F-0X, velocidade. Muita velocidade. É isso que F-0X está dando aos jogadores japoneses. Ah, que papinho. O genial Shigeru Miyamoto está envolvido na criação do game e diz que além da velocidade assombrosa, F-0X terá em seu código de programação ganchos de compatibilidade com o Nintendo 64 Disk Drive. Para de jogar palavras para parecer que está intelectual. Assombrou o Shigeru Miyamoto. A turma da Nintendo saiu do vídeo só para poder brincar com você. Ah, que papinho é esse? São os Dildos do Super Mario. Nossa, ia ser fantástico. Breve, muitos outros brinquedos. Mais 18 para você se divertir ainda mais. Coelho, o Ok Tok do Kikong para fazer o cosofone. Se tu tiver essas paradas aqui, ó, encaixotadas, isso aqui deve valer uma grana, vice. Eu duvido que alguém tenha, porque é impossível, tá ligado? Eu acho que é praticamente impossível que algum filho da puta guardou isso na caixa. Mas imagina tu achar o Ok Tok do Donkey Kong. Guardado. Aumenta o som. O que que diz aqui? Todo jogador hardcore já passou pela frustração de misturar os fios do Walkman com o controller. Ou os fios do console e acabar... Todo mundo. Gente, quem nunca passou por isso? De misturar os fios do Walkman com o videogame, cara. Pô, que coisa chata, né? A Nintendo pensou nisso para lançar seu novo headphone sem fios? Não, peraí. Cara, na moral, que porra é essa? Agora, eu tô em dúvida real se funciona, cara. Não é possível. Porque eu fui conhecer a tecnologia wireless muito velho. Walkman sem fio. Não, não, é um Walkman. É um... Nem sei que merda é essa, velho. Boa pergunta, que porra é essa? Nossa, impossível encontrar isso, cara. Cores no Game Boy. Tu acredita, Vini? O mundo deixará de ser preto e branco para os fãs do portátil Game Boy? Oh, my God! Ainda este ano, a Nintendo americana estará lançando a versão que mostra os jogos com 56 cores, rapaziada. Acabou pra nós. Não acredito, gente. Vou enxergar pela primeira vez. O novo modelo será praticamente do mesmo tamanho do Game Boy Pocket. Os usuários antigos não precisam se preocupar. Todos os jogos Game Boy original serão compatíveis. A diferença é que esses games utilizarão palhetas com 10 cores. Apenas os futuros lançamentos utilizarão a capacidade total do aparelho. 10 cores. É 10 cores, cara. É mais do que eu enxergo já. Pera, calendário Nintendo de 98. Vamos ver se teve lançamento de jogo bom em 98, hein? Deadly Arts, Madden, NASCAR, Cruising World. Cruising World eu achei que é famosinho, se eu não me engano. Knife Edge, Bucky Bumble. GT 64, Scar, Superman. Twisted Edge, VR Pool, Fighting Force 64. Esse é bom, hein? Body Harvest eu sei que é famoso também, hein? Penis Racers? Penis Racers? Que? Tá aqui, cara? Penis Racers, mano. Caramba, olha. Finalmente, eu ganhei alguma coisa. Turok 2? É, cara. Não, mas calma aí. Ocarina of Time é de 98. Ocarina of Time... Imagina isso, né, cara? Ó, daqui a uns meses vai sair um jogo aí novo desse Zelda aí. Que tá uns anos aí sem soltar mais uma bomba. Vamos ver se é o Ocarina of Time. Pouco abaixo, Castlevania. Esse ano foi ruim pros games, rapaziada. Nossa, esse Nightmare Creatures é clássico também. Quake 2? Conker's Pocket Tales? Nem sabia que existia isso. Tá escrito Rugret separado? Ficou Rugrats. Carregue o Mário para casa. Essa frase é boa. Para escola e onde você quiser. Não quero carregar esse velho pra lugar nenhum, velho. Caderno americano sem folhas? Pô, cara, esse caderno é vibezinha também, hein? Mas é interessante como o design das coisas mudou com o tempo, né? Porque olha isso, cara. Zero respiro na folha. Era o Mário gigante. Tá até cortando a imagem dele, cara. Tá, tipo, ocupando a tela toda. Mano, olha aquele caderno da direita ali com o Mário voando e fazendo tour. Ah, esse daqui não é o Mário voando. É o Mário quando ele cai no chão e sai deslizando, lembra? Ah, é verdade, é verdade. Nossa, estojo. Porra, cara, esse aqui é vibes, hein? E esse daí é vibes? Não, pelo amor. Cinto com pochete? Do Mário 64 e eu dou toba pra quem tiver um desses. Me prova que tu tem um cinto com fucking pochete do Mário 64 e tu tem meu ânus, mano. Isso nem existe, cara. Isso nem existe. Ninguém tem mais essa merda, velho. F1 World Grand Prix pra Nintendo 64. Sua casa acaba de entrar para o circo da F1. F1? Que isso? Não. É legal. E olha a propaganda, né, cara? Um monte de pneu na sala do maluco. Nossa, eu sinto saudade desse tipo de propaganda boba, né, cara? É, hoje em dia, o que tu pensa quando tu vê pneu? Queimar alguém? Aqui tá o resto. Nossa, 64 jogada no meio da sala. Nossa, que vibe. TV parece da Gradiente mesmo. 17 pistas, 11 equipes e 22 pilotos. Controle de todos os aspectos do carro, combustível, pneus, ângulo do aerofólio dianteiro e traseiro e transmissão. Cara, tá bem escrito esse texto aqui. Produto oficial da FIA. Recreação Fial dos Grandes Prêmios de 1997. Ó, entrevista exclusiva com o Fodão, gurizada. O maior designer do mundo dos games. Vamos ver o que ele tem para dizer para a gente aí desse ano de 98, hein? O que a gente pode esperar do nosso mano Shigeru Mi? Quanto de seu design está em Zelda 64? Não, vamos começar pelo nome Zelda 64, né? Que não é o nome. Eu sou o produtor desse jogo, então não posso dizer que é 100% meu. O núcleo do game e o sistema principal são aproximadamente 70% meus. Pô, esse cara é um gênio, basicamente. Basicamente é isso, né, cara? O engenheiro do sistema desenvolveu minhas ideias. Entretanto, os cenários e os modos de jogo são apenas 50% meus. Peraí, aí tu tá começando a me quebrar um pouco aí, ô Shigeru. 70% é teu, mas o cenário 50% é teu. Pô, aí tu já tá me adentrando no tipo de conta que a gente vai ter alguns problemas aí para realizar, né, mano? Tipo, entendi que não é 100%, né? É, eu acho que ele devia estar cutucando ali todos os aspectos do game, por isso que ele disse que 70% é dele. É, o Miyazaki é assim também. Sempre que me dá uma nova plataforma, consigo pensar em novos truques. Esse é o cara, né, mano? Há quanto tempo você está trabalhando nesse game? Três anos já se passaram desde que eu comecei a trabalhar nele. No começo eu gastava apenas 20% do meu tempo em Zelda. Mas nos últimos meses passou a ser 50%. Agora eu gasto quase todo o meu tempo em Zelda. Portanto, tenho que ir para casa assim que sair daqui. Minha vida, hein? Existe algo que você gostaria de adicionar ao jogo, mas não pôs devido a limitações técnicas? Então, o 64 é um console de bosta. Não coube nada. Eu sempre tive alguns problemas com games quando eles já estão finalizados. Mas com Zelda, estou praticamente satisfeito até agora. O que ainda está faltando é a sensação que faz deste game um Zelda. Ainda estou pensando que pode fazer dele um game Zelda genuíno. Ah, ele colocou um monte de música triste e fechou o envelope. Nossa, I love you, Miyamoto. Você acha que esse game aumentará as vendas de hardware no Japão e em outras partes do mundo? Bom, isso aí eu não preciso nem ler, né, cara? A gente já sabe. Mal sabia ele, né, cara? Quanto tempo demora para finalizar o game? Francamente, nós temos as partes mais... Mas ainda não as combinamos, de modo que eu não posso responder essa pergunta. Se você seguir a história do jogo, deverá ter mais ou menos o mesmo tempo da versão de Super Nintendo. Mas já que você pode ir a qualquer lugar nesse game, ele tem um volume enorme de tempo. Deve levar mais ou menos 40 horas. E aí, Vini? Primeira play? Por aí, cara. Fica muito perdido. Tem muita coisa para fazer. Ele tá falando aqui que depois, quando tu já é pró, é umas 5, 6 horas. É, isso mesmo. Bom, então acho que já... É isso mesmo. Tava na base, já. Qual a quantidade de vozes no jogo? Pô, foda-se. Na minha cabeça, eu mostrei isso. Haverá uma sequência para 64DD? Ah, mano, tu lembra dessa bosta, cara? É uma expansão cagada lá do 64, que ninguém liga. Estamos trabalhando em Zelda 64DD? Oxe, será que é o Master Quest? Tem um Ocarina of Time Master Quest que se chama. Rapaziada, isso saiu? Para mim, Double D é só tamanho de teta, né, mano? Ah, toca aqui. Bros. Before Holes. Reza a lenda que virou o Master Quest. O cara falou. O Zelda 64DD era o Master Quest, que virou o Majora's Mask. Então, deu tudo errado, mas deu tudo certo, basicamente. Deu tão errado que acabou dando certo. E para o Game Boy Color, hein, Vini? O que será que temos? Estamos pensando e trabalhando em uma versão para o Game Boy Color, que é diferente do jogo do 64. Além disso, estamos criando uma atualização de The Legend of Zelda Link's Awakening. Isso é verdade, hein? Ó, se liga nisso daqui, ó. Isso é uma história que eu estava contando para o Vini agora há pouco, gente. Acho que eu já contei aqui para vocês uma vez, mas eu vou contar porque agora é muito válido de eu falar. Eu li essa revista aqui, eu reli ela, no caso, em 2019, eu acho. E aí eu li exatamente essa frase aqui, ó. Você ainda está trabalhando em Jungle Emperor, baseado no personagem da animação Kimba, que isso daqui era basicamente o Rei Leão original japonês, que é um leão branco daquele, esqueci o nome. Mas é... era para ser tipo o Rei Leão japonês. E o Miyamoto estava trabalhando numa versão desse jogo para 64, aparentemente. Beleza, acaba por aí. No mesmo dia, gente, o Arthur pegou e colocou um vídeo para ele ver na tela da TV dele. E era um vídeo só de curiosidades de jogo de 64, que ele puxou do nada. E aí no meio dessa porra desse vídeo, o cara começa a falar, tipo, americano, assim, começa a falar, tipo, Ah, porque houve uma promessa de um jogo do Kimba, não sei o quê, Shigeru Miyamoto contou na revista brasileira Nintendo World. E aí eu fiquei chocado, mano, que eu tinha lido o negócio, tipo, uns 15, 20 minutos no máximo antes. Eu tinha recém-lido o bagulho, numa revista antiga pra caralho. E aí o Arthur puxou um vídeo foda-se pra cacete. E foi no mesmo bagulho, cara. A vida tem umas coincidências absurdíssimas, cara. Essa é muito específica. Eu acho que foi talvez a coisa mais específica que já me rolou. Mas e... Quem é esse tal de Yamato aí? Não, isso aqui, ele tá te perguntando, mano. Tu conseguiu aquela Yamaha, mano? Yamato, mano. Yamato que eu tenho que comprar. É, mano. Yamato que eu tenho que comprar aquela Yamaha. É que nessa época não tinha meter, é só Yamato. Boa. Falando coisa pra caralho do Zelda aqui, vai te fuder, minha moto. Qual a porcentagem de objetivos em Zelda 64? Dos segredos que você já colocou em seus games, qual o seu favorito? É difícil escolher um favorito. Eu realmente gostei das coisas que colocamos no primeiro Zelda, onde você tinha que mover pedras. Ah, para, né, meu? É interessante isso da STV dessa época, porque eu vi ali uma entrevista do cara que fez a Sony Track de todos os Zeldas, e ele fala que no Ocarina of Time ele tinha mais liberdade para criar, porque não tinha que se preocupar com a limitação de espaço. É verdade. Tá ligado? Ele podia... Ah, porra, nos outros era tipo... Então, ele dizia que ele tinha que programar, programar junto com a galera, tá ligado? Ah, sim. Era, era o código, né, a música. É, e também foi no Ocarina of Time que ele falou, assim, que ele fez a parada mais pessoal, assim, porque nos outros jogos da Nintendo, ele, tipo, que nem o Mario, ele se inspirou para uma parada mais Brasil vibes, assim, uma coisa mais tropical. Aí no Ocarina ele foi, tipo, não, isso aqui sou eu. Aí é por isso que o jogo é fora. Tamo junto. É, né, cara? Quando o homem é bom... Você decidiu conscientemente fazer com que o pulo ficasse automático em Zelda 64? Você tá vendo que os caras jogavam mesmo as coisas, né, cara? Porque... Puta que pariu, as perguntas específicas que ninguém liga hoje em dia, sabe? Pois é, foi daí que o Mining roubou, inclusive, o pulo automático. E é mesmo? Não, mas... Não, mas é automático mesmo o pulo do Zelda 64? Não joguei ele ainda. Sim, sim, quando tu chega perto de uma paredezinha, ele pula sozinho. Uai, isso é um negócio bem... Fodos, né, cara? Há mais ou menos 800 mensagens no jogo. E aí, Vini, será que tem mesmo? Tem, tem muita conversa. Zelda 64 é o seu maior feito? Haverá outro Zelda? Espero que esse seja o meu maior feito. Caralho! Conseguiu, cara. Mas meio triste isso, né, cara? O cara falando isso em pleno ano que ele ainda tá mesmo dizendo... Ah, espero que isso aqui seja o meu maior feito. Caralho! Não tem mais nada que tu queira. Imagina tu soltar essa bomba na época. É, né, cara? Tu vê como tá ficando, tipo... Tá ligado? É, obviamente eu vou falar um negócio que é uns 10 mil graus abaixo, mas, tipo... Quando eu tava fazendo o bondo a 13, eu sabia que eu ia soltar uma bomba, né? Cara, mas... E é o equivalente pra ele aí, de tipo... De uma história aí de soltar vários games épicos. Ele pega e ele tá com talvez o mais épico na mão dele. Eu acho que ele já tava sentindo, né? Ele já tava sentindo. O Super Mario, né? É, cara, isso aí não tem como. Pois é, e aí ele fala que agora vai ser o melhor da carreira. E que foi, de fato. Parabéns, meu amor. Mas é, o Malamem ali falou um negócio, ó. Todo próximo projeto a gente espera que seja o melhor. Pois é. Mas, pô, eu não sei se eu espero que seja o melhor pra sempre, tá ligado? Ele falou de um jeito, tipo... Espero que esse seja o meu maior feito. É tipo, cara, eu não quero que bondo a 13 seja o meu maior feito. Eu quero fazer algo melhor, tá ligado? O mestre Miyamoto é o primeiro homenageado do Hall of Fame dos games. Pô, merecido, né? Vamos ser bem honestos. O que você acha do progresso e desenvolvimento da Rare? Tá ligado, Rare, né? Praticamente todos os Donkey Kong da vida. A Bungie Cazoo, acho que é deles também. O Conkers também. Conkers também. Killer Stink, acho que é deles também. Sim, que é bem importante de ressaltar, inclusive, que é um jogaço. Acho que a Rare é maravilhosa. A Bungie Cazoo é impressionante. Esperamos conseguir nos aproximar disso com a sequência de Super Mario 64. Como é que é o negócio? É, spoiler, Miyamoto, tu não conseguiu. É, Miyamoto, não rolou. É, spoiler, Miyamoto, tu foi tentar? Tanto que tu foi soltar só no próximo console, meu parceiro. Mas... Eu sou uma boa, hein? É, o Sunshine, né, cara? Tu diria que o Sunshine é melhor do que o Bungie Cazoo? Acho que não é comparável, né, cara? É até uma comparação injusta. Não dá pra comparar. Graficamente, não dá pra comparar, porque o Sunshine vai ser mais bonito. Agora, gameplay, joguei o Bungie Cazoo e curti bastante. O Sunshine, o pouco que eu joguei, eu não me senti tão confortável quanto eu me senti no Bungie Cazoo. Mas resta eu sentar mais pra jogar. Sentar mais. Mario 64 2 ia ser lançado para o 64DD, mas como o 64DD foi uma bosta, os caras só fizeram uma fase e cancelaram o negócio. Justo, né, cara? Eu também não ia querer gastar dinheiro. Imagina, porque a história do Mario poderia ter sido completamente diferente se os caras realmente tivessem lançado pra um console falido, tá ligado? Uma versão, uma expansão falida. Turok, Seeds of Evil. Jogaço. Ação poligonal de cair o queixo. Caçador de dinossauros volta em uma nova aventura, dessa vez enfrentando um monstro alienígena. Pô, vocês estão lendo? O que vocês estão escrevendo? Joshua, o último dos Turoks, carrega armamentos de última geração para deter primagene. Por onde ele passa é só destruição. As fotos, é só umas explosões rando. Não, na moral, os caras estão tentando. Vem ver a foto do jogo. Não tem nem gameplay na foto, cara. É só duas explosões verticals pra caralho. Parece aqueles estalinhos de festa, mano. Preview. Ó, se liga. Ah, mano, isso daqui é muito um render foda-se que mandaram pros caras, velho. Cara, negócio muito vasto, sem uma pessoa. O Fog of War pesadão, mano. Não dá pra ver o fundo. Ó, esse aqui tá meio interessante, né? Tem um bichinho ali no fundo. Multiplayer, cara. Multiplayer. Pera. Uma companheira para Joshua. O herói ganhou uma companheira que aparece durante o jogo para avisá-la que deve ser feito para acionar o salvamento de jogo. Pô, que foda-se pra caceta, vai. A heroína não foi criada a fazer par romântico com ele. Para a infelicidade de Turok. Sua função no jogo é apenas de formar e ser amigo do herói. Tipo assim, eu gosto de você, mas só como amigo. Eu tô dizendo que essa revista é incrível, cara. Talvez isso sirva de incentivo para Joshua aniquilar com o primagênio e os dinos que estão sob sua opção. Resumidamente, se tu ficar na friendzone, tomara que tu saia e faça o mostro. Não sei o que, exatamente. Multiplayer. Outra grande invenção que pinta em Turok 2 é sua variedade de opções, hein? Vamos lá. Enquanto em Turok só se podia jogar com Joshua lutando contra dinossauros pelo mundo perdido. Single player ao estilo 007 GoldenEye. Agora você poderá escolher em jogar sozinho ou com outros jogadores. Que também tinha no GoldenEye. É, só que era versus. Além da opção single player, quest mode será possível selecionar com mais participantes no modo Bloodlust. Cada jogador estará por conta própria no meio dos dinos. Só viverá o mais forte. Caramba, Battle Royale? Caramba, Fortnite. Mano, que porra é essa? Ninguém é esse bombado aí, cara. O gerente de projeto e principal designer David Ditsenbeer é um malhador inveterado. Eu li invertebrado na primeira vez. Ele não parece invertebrado. Há em uma sala uma porta que se abre pressionando um círculo. No entanto, se você sair de cima dele, a porta se fecha. Então, o que fazer? Primeiro, adormeça o dino mais próximo sem matá-lo para que ele não desapareça e deixe seu corpo sobre o círculo. É incrível, explicando as coisas mais básicas de gameplay. E outra, adormeceu um dinossauro, como se fosse suave. Timeline, mais de 100 anos de história da Nintendo? Ah, tá. Era coisa de brinquedo antes, pode crer. Ah. Mas vamos ver onde é que eles estão, em 98. Lançado no Japão, a Game Boy Camera Acessório que transforma o Game Boy em uma minicâmera digital. GoldenEye007 recebe quatro prêmios da Academia de Artes e Ciências Interativas. Chigeru Miyamoto é o primeiro a entrar para o seu hall da fama. Anunciado o lançamento do Game Boy em cores, que eles ainda não sabiam o nome. Expansão radical do número de games para a Nintendo 64 e lançamento no Brasil da revista oficial Nintendo World. Isso aqui é uma missão impossível, né? É, é, o Tom Cruise aí. Bota uma foto do lado aí pra te ver. Pô, eu sinto saudade desse CG HD que não é nem um pouco HD, tá ligado? Tipo, tem esse Surface Scattering aqui, tem esse bagulho bizarro aqui que fica, tipo, tudo pontilhado da textura, mas é horroroso. Até em um hotel faz parte dos cenários. Missão impossível, tem muitos itens à disposição. E agora, quem será que vai levar a melhor... Ah, maneiro esses modelos aqui. As arminhas ali. As arminhas quadradas pra cara. As imagens acima são simulações feitas por computador. As cenas do game estão na coluna na direita. Tá aqui, ó. Puto cagado. As simulações são muito negras, cara. Foi tirado de uma tela, mano. Os caras tiraram a foto da tela, mano. Depois de GoldenEye trazer o rosto digitalizado do ator Pierce Brosnan, era de se esperar que o recém-lançado Missão Impossível fizesse o mesmo com o Galão Tom Cruise. Parece que o ator e a Infogrames, criadora do jogo, não entraram em acordo sobre o uso da sua imagem, com a sequência sendo esperada para o próximo ano de cinemas, dirigida provavelmente pelo mestre John Woo. ML... Ah, tá, Missão Impossível. Não era ML, era MI. Daí em fazer o elemento espionagem, colocando... Tá, acho que não usaram a cara dele. Não deu certo. Maneirinho esse daqui, hein? Essa foto real aqui do fundo. Claramente não é só uma textura isso aqui, cara. Banjo e Kazooie. Melhor que o melhor? As aventuras da dupla mais dinâmica da face da Terra. Banjo e Kazooie abrem portas para aventura em 3D como nenhum game fez antes. Tá aí, o Mario 64? O Super Mario 64 é o que mais se aproxima. O jogo está uma geração à frente de qualquer outro em termos gráficos. Além disso, é de girar dos jogadores 3 a 4 vezes mais tempo do que Super Mario 64 para ser terminado. Quando o desenvolvimento de Banjo e Kazooie foi iniciado na Rare, ele era conhecido apenas pelo codinome Dream. Depois de mais de 2 anos de desenvolvimento, finalmente o sonho é realizado. Em Banjo e Kazooie, 9 mundos te aguardam para serem explorados. Esse jogo é bom, né, cara? Um raro momento de felicidade entre Banjo e sua irmã Tuti. Esse tubarão é imortal, mas com 3 ovadas ele some por um tempo, ó. Cara, imagina ver isso sendo lançado, cara. Eu joguei logo em seguida que foi lançado, porque eu joguei numa locadora. E eu lembro de não saber porra o que que era para fazer, cara. Eu só fiquei andando pelo primeiro cenário que nem um bobo. Eu lembro de jogar com o emulador quando era criança. Essa é boiada! Tá estranho isso aqui, hein? Encha de ovos a boca de Juju. Clunker comeu muito lixo. Joga uns ovos em seus dentes sujos. Porra, cara, tem que jogar ovo em pinto. Mano, olha aquilo ali. É duas bolas e um mini pinto. Onde você está vendo isso, cara? Na figura ali, número 1. Isso aqui, cara? Eu me nego, cara. Ah, segui falando contigo. Isso aqui é uma live séria, tá? Sobre o mundo dos games. De boa, de boa. Caralho, tênis? Ah, não. Caralho, tênis? A jornada de Banjo e Kazoo ainda está apenas começando. Há muitos outros perigos à espera da dupla de heróis. Até que... Foda-se. Cock World? Por que eles estavam vendendo tênis do Danjo? Danjo? Danjo. Fórmula 1 World Grand Prix? É, Grand Prix. Não sei como é que se pronuncia isso até hoje. Ah, isso aqui fala sério, né, gente? Quem que liga pra essa merda? Existe uma razão pra esse tipo de jogo ser barato até hoje. Ninguém liga. Esse negócio aí é troco de bala, gente. Olha o barriqueiro. Tu conhece o grande Forsaken 64, cara? Parece alguma coisa que tu já viu alguma vez na vida? Não, nada? Nunca joguei, essa desgraça. Fica esperto pra não te perder nos subterrâneos, hein, cara? O ano é 2113? Tá quase chegando. Só falta mais 90 anos, rapaziada. Tô beirando o 2113, mano. Experimentos subatômicos liquidaram o nosso sistema. Bah, tô cagando total. Foi mal. Fica difícil quando tu não tá nem aí, né, cara? Tu lê um negócio que tu não tá nem aí. Porra, não podia estar cagando mais. Foi mal, rapaziada. Quem liga aí pra isso, mas não é o momento. Olha que lindas fotos, cara. Não, na moral, selecione o modo multiplayer e mande bala nos seus amigos. Dá pra ver que... Olha os meus amigos aqui. Esse aqui é o cara que tomou a explosão desse outro, né, cara? Só pode ser. Explosões não faltam dentro dos túneis futuristas. E olha aqui que mensagem foda pra tu levar pra tua vida, cara. Nunca desista facilmente de encarar os obstáculos. Aqui pra tu, ó. Nossa, aí. Jogo bom. International Superstar Soccer 98. Parece umas calcinhas na bola. Ah, é verdade. Essa bola não era das mais bonitas, né, cara? Pô, mas eu vou te dizer aqui que não era mesmo uma dos mais bonitas. Olha esse modelo. Esse aqui não dá nem pra desculpar como maneiro, né, cara? Não, não, esse aí não dá. Copa do Mundo acabou. A França é a campeã e o Brasil vice. Você ficou chateado, não é mesmo? Que tal terminar com a festa dos franceses ganhando... Nossa, e depois disso o Brasil ganhou, não ganhou? 2002, é. Pois é. Os gráficos estão ainda mais perfeitos. Dê uma de técnico e deixe seu time tinindo. Você pode jogar em todos os continentes. Caraca, coitados dos caras, né, mano? Eles estavam se esforçando pra fazer parecer que o negócio era foda. Que isso daqui literalmente não mudou nada. Essas descrições que eu acabei de dar, gente, são as mesmas que saem até hoje nos jogos novos. Novos. Nos jogos novos, mano. FIFA 22 se inspirou nesse. E se inspirou no FIFA 21 também. Que por sua vez se inspirou no FIFA 20, no FIFA 19, no FIFA 18, no FIFA 17. É, o futebol sempre foi o mesmo, né? Inclusive eu arrisco te dizer que desde os de Super Nintendo... Não, vai, Play 1, quando a câmera tava longe, já tava aceitável, cara. A era de ouro do fute é o Play 2, cara. Depois só... Pô, desandou. Ficou tudo igual. A era de ouro do fute é o... É o FIFA Street, mano. É o Boba Pet. Nossa, o FIFA Street é bom, hein? 1080. Snowboard, né? O famoso 1080. Esse daí é pros brabos. Esse aqui é um clássico aí, pra quem não tá ligado. Tá bom que é raro de se dizer isso, né? De um jogo de esporte, mas esse daqui é um dos clássicos do Nintendo 64. Emoção e adrenalina em seis modos diferentes e com vários personagens pra você deixar cair. Pra você deixar cair nas montanhas nevadas. Pô, não quero cair nas montanhas nevadas. Falar de neve em um país tropical como o Brasil pode parecer estranho. Afinal, a maioria dos brasileiros nunca chegou a ver paisagens gélidas na vida. Mas o snowboard é um esporte que cresce em números de praticantes a cada dia. Até mesmo em terras tupiniquins. Tá lá, né, cara? Imagens gélidas? Minha esposa? Olha, veja, ouça, sinta. Os gráficos cristalinos e efeitos sonoros espetaculares estão além de qualquer coisa já vista no gênero. Você pode aumentar o realismo. Ó, aumentar o realismo, gente. Plugando o Rumble Pack. Com ele dá pra sentir a prancha trepidar no gelo, entrar na neve fofa e deslizar sobre grades congelados. Os caras vendiam bem os produtos, né, cara? Tudo isso pra dizer que vibrava o controle. Não, hoje em dia tu nem fala que o controle vibra. Hoje em dia os controles já vêm de vibrando normal e foda-se. Antigamente era não, tu te sentia dentro do mundo. Parecia que tu era um snowboarder de verdade. Não sei como é que se chama um snowboarder. Os raios do sol chegam a ofuscar em Golden Forest. Olha, ofuscante mesmo esse sol aqui, cara. Tá com um Ray Tracer. E a pista do N-Word aqui? Olha, dá até pra escolher a prancha, mano. Não acredito. É, cara. Ah, mano, chegou o Game Boy Camera e o Game Boy Printer, hein? A impressora, você vai ser fotografado pela câmera super versátil do Game Boy. Super versátil, gente. Uma câmera foda que capturava tipo 20 pixels. Nossa, olha aquela imagem, cara. É, cara, olha a qualidade. Para, né? O Game Boy agora não serve apenas pra jogar. Os novos acessórios Game Boy Camera e Game Boy Printer da Nintendo serão lançados este ano. Na hora certa, pra transformar seu Game Boy, Game Boy Pocket em uma câmera digital. Toma. A câmera é divertida. Parece uma coisa que o Jean falaria, assim. É o grande olho giratório da Game Boy Camera que estará atraindo as atenções dos proprietários do Game Boy. A Game Boy Camera é um acessório que se conecta ao aparelho e permite que você tire fotos digitais preto e branco. E isso é apenas o começo da brincadeira. Depois de tirar uma foto, você pode colocar estampas nela, pintá-la, emoldurá-la, fazer animações e adicionar música e pontos-chaves. Gente, isso era vendido caríssimo na época. Hoje em dia, tu pega, tu liga teu Instagram, tu faz um Stories agora. Nesse instante, com tudo isso que tá escrito aí. Você pode até usar a imagem em games embutidos na Game Boy Camera. Com outro acessório e Game Boy Printer, você pode imprimir suas imagens. Caro pra caralho esses negócios, inclusive, rapaziada, já achei pra venda. Não é um pack gostosinho de gastar, hein? Também não há flash, de modo que se deve fotografar onde haja uma boa fonte de luz. Mesmo com essas limitações, a Game Boy Camera é divertidíssima, especialmente pra fotografar o rosto de seus amigos. Pô, tá aí um negócio aí. Será que ainda existe a rapaziada aí com algumas fotos na memória? Parece estranhamente com o logo do Big Brother, né? Essa camerazinha aí. Tu tá querendo implicar que o Big Brother copiou a Game Boy Camera, cara? A qualidade dessas imagens parece alguma coisa de P.Web. Parece muito, cara. Olha essa foto desses moleques, cara. Crianças desaparecidas em 98. É muito isso, cara. Na caixa do leite. Eis uma nova engenhoca para os pequenos tecno-infantes do terceiro milênio. Meu Deus. Tu te considera um tecno-infante do terceiro milênio, hein, Dalvin? Agora eu me considero. É, eu diria que eu já sou um tecno-jovem, tecno-pré-adulto aí do... Ah, não. Forever tecno-infante. Edições na imagem, acredita? 47 quadros de duração. Dá para fazer uma animação, cara? Porra, isso aí é um... Uma tech pixel. O mais famoso agente secreto do cinema volta ao mundo dos games. Essa excelente versão para Game Boy. Não confunda. Esse jogo não é a versão do já clássico GoldenEye 007. Ah, isso daí é uma coisa que acontecia muito quando a gente era mais novo também, né, cara? Saía um jogo, aí depois saía para o teu console e tu ficava pensando que ia ser igual. Sei lá por quê, tá ligado? Tipo, sei lá, tu achava para DynaVision, para NES normal, uma versão cagada do, sei lá, do... Pô, qualquer bosta, velho. Sim. E aí tu pensava, pô, isso aqui vai ser irado, vai ser igual ao filme. E aí tu metia lá para dentro e... Olha, isso aí é interessante, hein? Tu viu que aqui eles deixaram branco aqui, onde era para ter recortado o fundo também? 50 perguntas e respostas. Super Mario World. Tudo que você sempre quis saber, mas nunca teve coragem de perguntar. O que será que eu nunca tive coragem de perguntar? O Mario, ele consegue transar com o Dry Bones? Não. Se ele mete no Dry Bones, o Dry Bones quebra. A boca do Yoshi consegue tancar a pica do Mario? Ah, consegue, de longe ainda. Contrei uma porta, mas não consegue entrar. Fique parado na frente da porta e aperte o direcional para cima. Nossa, isso aí é que nem aquelas pessoas que não sabem salvar no Symphony of the Night? Ah... Isso acontece, cara. Onde está a chave da Dunest Ghost House? Existe alguma fase na montanha acima da Top Secret Area? Ah, eu achei que era me perguntar isso para o meu amor. Pô, o cara só quer falar com o Miyamoto agora, tá? Acho que toda hora os caras conseguem falar com o Miyamoto. Tá bom que na primeira revista os caras já tinham entrevista do Miyamoto, mas... Mano, esse Mario verde, cinza. Isso é verde, cara? Tu sabe que isso aqui é cinza e isso aqui é verde, né, cara? Isso não está da mesma cor para ti, né? O pior é que está, cara. Tamo junto, rapaziada. Tamo sempre, o Vini Daltônico nos espantando aí. Que cor é esse laço aqui, cara? Esse é rosa. Que cor é essa boneca? Vermelho? Isso é laranja, mas eu vou deixar passar. E o colar dela? Vermelho, vermelho. Isso, isso aí está certo. Boa. Ah, não. Estou ligado, estou ligado. Como eu pego as tetas da... Não, não é isso que está escrito. Não consigo passar da fase tubular. Bom, você é um lixo. Porra, não entendo. O que é isso, cara? Caralho, é daquela topeira descolada. Gostasse, cara? Palácio de trans? Que isso? Onde é que fica isso, rapaziada? Eu preciso saber. Fique na beirada e caia em cima da fileira de blocos verdes e vermelhos que está na parte de baixo da tela. Você tem que ter encontrado os palácios de trans. Oh, yes! Onde está a chave da Star Hold 4 no Palácio dos Trânsitos? Não, não é possível. O que está escrito isso? Ah, cara. Olha a pergunta. Rode 4, cara. Cara. Sem querer apagar a bateria do meu jogo. Porra, como é que... Pô, mas daí estão fundidos, cara. Estou na beirada de um abismo, mas não há espaço para voar. Como faço? Você pode ganhar velocidade correndo de um lado para o outro em uma pequena área. Oh? Foi dada a largada para o mais emocionante game da Fórmula 1. Hum, meu cu está largo. Hã? Game Boy Colors? Mas não era o Game Boy Color. Eram cores de Game Boy. Colors, é. Tá, aqui no Top Secret é que a gente tem algumas manhas, né, mano? Jogadores cabeçudos. Pô, isso aqui é um clássico dos games, né, cara? Discoteca, time secretos, Mogli, o Menino Lobo. Nossa, Mythologist, Mortal Kombat, meu Deus. Esse é Zika, tá? Uhum, bem Zika. É, não tem nada aqui, né, cara? Ah, tem umas manhazinhas. Trocar a cor do carro no F-Zero. Para ver os créditos finais. Tem código no Donkey Kong 3. Qual era o código? 50 vidas. Salvar automaticamente. Jogar sem barris? Para jogar, tipo, no modo ultra hardcore, então? FIFA 98, Caminho da Copa. Estádio de ponta cabeça, olha que foda. Porra, que legal. Ah, e a dica é upside down ao contrário. Olha o modo papel e caneta. Tira a renderização dos gráficos. Cara, doido. Visíveis no campo? Cara, tem muita coisa louca aqui, mano. Esse papel e caneta é bizarro também. Cara, isso é muito específico. Pontos ilimitados para as características dos jogadores. Escolha o time do Vancouver e digite o nome Dave. Habilite a World Cup 2. Selecione o time do Japão e digite o nome Yuji. Ih, pera aí, hein? Chegamos no bravo. GoldenEye 007. Novos personagens no multiplayer. Armas misturadas. Eu lembro no emulador que podia habilitar todos os cheats. Aí dá para ter, tipo, todas as armas. Aqui tem o board do pinguim. Aí tem o corra com o panda. E temos o corra com o Iceman. Pergunte aos pilotos. Aham? Você pode criar seu próprio Pelé do basquete? Que? Mano, essas fotos. Eles tiraram fotos do pessoal da revista, cara. O titio aceitou. Olha isso. Pablo, azeitona, Rodrigo, Roger. Cara, que loucura, né? Ah, mano. Ah, não. Nmail. Isso não existe, cara. Saudações, game maníacos do Brasil. A partir de agora, você, fanático pelo universo da Nintendo, tem um espaço próprio para fazer perguntas. Ah, nesse episódio não vai ter... Nesse episódio não, nessa edição não vai ter nenhuma pergunta, né, gente? Porque, pô, teve um campeonato em São Paulo, gente. No Shopping Jardim Sul, de International Superstar Soccer. Que foi organizado pela Nintendo Gradiente, pela Sportsmania e a rede de lojas WWW. Cerca de 230 jogadores. Caralho. 230 jogadores, gente. Um arroz. É gente pra caralho, tá? É uma rapaziada. Não, e se liga só. As regras estabelecidas foram dois tempos de três minutos. Como é que tu joga uma partida de três minutos? Seis minutos de partida total, rapaziada. O primeiro colocado ganhou, além de camisetas oficiais da seleção brasileira, o Nintendo 64. Pô, é isso. Caralho. Deu bem. Segundo lugar levou um Game Boy e o terceiro um cartucho de Nintendo 64. Revista da Nintendo World. Esteve lá pra conferir e falou com o campeão Marcelo Henrique, de 14 anos. A tática do campeão. Passar a bola com o C pra cima e driblar bastante e com o goleiro no nível 3. Puxo pelo lado e chuto. Faz todo sentido, ô... Olá, pessoal da Nintendo. Estou escrevendo pra dizer o quanto sou grato... Grata por vocês existirem. Ó, uma menina gamer, hein, rapaziada? Olha, nessa época. Elas existiam na época, hein? Vocês dão cor às nossas vidas. E olha que nem tinha saído Game Boy Color ainda, hein? Legal. Desde que ganhei o Super Nintendo de presente de aniversário, minha vida mudou. Hoje em dia, fico o dia todo jogando. Já convenci até minhas tias a comprar o Super Nintendo para os meus primos. Nice, Michele. Tô épica. E aí, turma da Nintendo? Assim que fiquei sabendo do lançamento da Nintendo World, comecei a contar os dias. E sou fã de vocês desde a época da Nintendo de 8 bits. Hoje estou com o Nintendo 64, o melhor videogame do mundo. Sejam bem-vindos. Antônio Marques Corrêa. Já acompanhei todas as revistas de games do Brasil e não achei nenhuma legal. Tenho certeza que a Nintendo World vai ser a melhor. Sou dono de um Super Nintendo e estou muito satisfeito. Todos os dias, junto, meus amigos para jogar. Até minha mãe, que sempre me mandava desligar o videogame e estar jogando. Um abraço para vocês. Caralho, o Carlos estava vivendo a vida dos sonhos, né, cara? Isso aconteceu, isso aconteceu. A minha avó, ela mandava desligar até o dia que ela jogou Super Mario. Aí, ela ficava no hype. A minha avó nunca mandou desligar. Inclusive, ela metia um mortalzinho comigo, né, no NES. Aquela versão podre ultra, o T-Leg no Mortal Kombat cagado. Eu queria dizer para vocês que desde já sou a maior fã da Nintendo World. Falei da revista com meus amigos todos que eu ando dois. Eita, é outra menina. Acharam trilegal. Ah, parou, né? Parou, né? Não, 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 não. Aqui onde mora, todo mundo tem Nintendo. Para, ô, Mariana. Mariana Porto Alegrense. Vá, Mariana. Não mente, né, guria? Ninguém tinha Nintendo, guria. Que isso, Nintendo caro. Falei para os meus pais aumentarem minha mesada, pois não quero perder nenhuma edição. Meus games preferidos são Super Mario 64, Yoshi's Story, Banjo e Kazoo. Porra, tu não quer mais nada, guria? Tu quer para a mesada. Bah, guria metendo no Mario 64, metendo no Mario, o Yoshizinho, Banjo e Kazoo. E que que é isso? Me puxou logo três bombas. Como se não fosse nada ou milionária mesmo, hein, Mariana? Fala sério. Detonou com o rapaziada da revista. Que legal, mano. Valeu, pessoal. A equipe da Nintendo agradece todos vocês pelas mensagens de apoio. Tenho certeza que daqui para frente vamos ser amigos. Estamos trabalhando duro para que a Nintendo World seja definitivamente a melhor revista de videogames do país. Cara, eu acho que dá para dizer que foi durante uns anos. Game Boy Camera. Estou muito feliz por ter uma revista oficial da Nintendo aqui no Brasil. Sou a maior fã do Super Mario World. Gosto também do Tetris. Fiquei sabendo que vocês pretendem lançar uma câmera para o Game Boy. Queria saber se ela já foi lançada e quando vai chegar no Brasil. Você pode se considerar um cara de sorte, amigo Júlio. Ao invés de uma simples resposta, estamos dando uma matéria completa sobre o Game Boy Camera e outra com 50 dicas do Super Mario World. Caralho, o maluco. Realmente ele recebeu em dobro aí. Tá, mas e esse Hot Bench aí? Que porra de Mario é esse aqui, cara? Nossa, que bom que era um peso, cara. Eu achei que era outra parada, né? Mario na malhação. Cara, ele tá quebrando o chão, levantando. Nossa, mas desse jeito parece muito que ele tá segurando uma pica. Na esquerda temos a Joselene Santos de Melo. Mandou lá da Bahia um... Oi, esse Mario tá bonitinho, hein? Tá, tá bravo. Mandou a pica, hein? E na direita temos o Mario Ventura, que é tipo esse Ventura, só que o Mario. Maneirão, hein? E aqui na direita a gente tem o Mario, com o Wario, com o Yoshi, com o Didi Kong. E eles tão apertando a mão do Ronaldo, fenômeno. É uma coisa que só acontece na época, né, cara? Se apaixone por uma Thurman e as maiores heroínas de ação. Pô, cara, nunca tive preso na uma Thurman, cara. Eu achei que era essa vida. Até agora. Ah, entrevistas Tom Hanks, Matt Damon e Space Ghost. E tá lá, rapaziada. Nossa. Chegamos ao fim aqui com o Sound System. Três CD Changer. Rock, flat, jazz, disco. Niga. Toma. Nestlé, Nescau, energia que dá gosto. Recarregue seus superpoderes. Acabamos a primeira edição aqui de possivelmente muitas lives que a gente vai fazer sobre isso. Te divertisse, meu amigo Vini? Muito, cara. E teremos mais, cara. Teremos mais porque foi divertido de ler isso aqui. Quero tornar uma coisa comum. Agora que eu vi, depois de todo esse tempo, rapaziada, tá escrito NINDENTO WORLD. Não, na moral, eu tô lendo isso aqui há uma hora e meia. E os caras salvaram o arquivo como NINDENTO, velho. Ai, cara. Sem condições. Doida de encontrar com a minha sombra e perguntar o que ela sabe sobre nós. E se a saudade toma conta, eu procuro alguma coisa que...